O Gabriel, certa vez eu fiz uma pergunta ao Wagner Pires de Sá, na segunda temporada... Isola, peraí, peraí, fala de novo o nome. Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, na segunda temporada dele como presidente, como que o Cruzeiro iria pagar, manter a folha salarial sem a venda de atletas? A resposta que me foi dada foi com o dinheiro da premiação do que o Cruzeiro iria conquistar naquele ano. Um negócio absurdo. Depois, ao Sérgio Santos Rodrigues, se o Cruzeiro tinha um plano B em caso de não acesso? Ele não soube me responder. E foram dois anos que o acesso não veio. Aí até para entender melhor como é essa nova gestão... Você falou muito em planejamento, em mudança de mentalidade. Como que essa nova gestão do Cruzeiro trabalha e enxerga o futebol? Em caso de um desvio de rota, por exemplo, hoje o Cruzeiro está muito bem. Eu acredito no acesso por tudo que tem acontecido. Mas a gente sabe como é que funciona o futebol. A atual gestão do Cruzeiro, ela pretende trabalhar diferente do que a gente está acostumado? Porque os clubes são presididos por apaixonados, torcedores. E o que a gente vê no Cruzeiro hoje é diferente. Não são pessoas que são Cruzeiro desde a infância, mas estão Cruzeiro a partir de agora. Treinador vai ser a primeira cabeça a ser pedida? Ou há um planejamento em caso de um desvio de rota, de um número de maus resultados? Como que a SAF, como que o Cruzeiro se planeja para isso? A gente trabalha com plano A, plano B e plano C, sobre todos os aspectos. Não só no aspecto de futebol, mas no aspecto financeiro, de gestão. O que a gente tem buscado, mais uma vez, é reforçar o processo para a gente não sofrer tanto em casos de mudança. A gente tem uma metodologia muito firme também em relação ao que a gente busca no futebol. E a gente entende que continuidade de trabalho é muito importante. Se você olhar o Valladolid, por exemplo, a gente teve um técnico por quatro anos. E agora a gente está um com outro técnico. Então, não somos um grupo que muda muito e que gosta de muitas mudanças. A gente tem uma convicção, a gente entende que os resultados são resultados de médio e longo prazo. E que oscilar é normal. A gente falou um pouco sobre isso na live, que a gente viveu muito isso. Quando a gente começou o trabalho no Campeonato Mineiro, de repente nós éramos os melhores de todos. Nossa, o Cruzeiro está... agora vai, o Cruzeiro está voando, está ganhando todos os jogos, é o melhor time. E aí, de repente, a gente começa a Série B, tropeça, perde um jogo, perde outro. Aí a gente passa a ser o pior time do Brasil. Nossa, o Cruzeiro não vai, não tem jeito. E aí a gente volta a ganhar. E agora somos os melhores de novo. Então, não é nenhuma coisa nem outra. É um processo que, sim, a gente acredita na melhoria. E a gente acredita que estamos indo de menos a mais. Mas oscilação é normal e a gente está aqui para aguentar a pressão. 8h44, mas eu te pergunto, dentro dessa pressão e dessa oscilação, tudo natural, você está confiante, o Cruzeiro hoje está confiante, de que mesmo com dificuldades, mesmo sabendo que está muito longe, que a estrada é longa, de que pode voltar a Série A esse ano? A gente tem confiança, claro que a gente tem confiança. O trabalho que está sendo feito é um trabalho para voltar a Série A. Isso é meta. Não tem nem dúvida em relação a isso. E acreditamos que o caminho está bem traçado. Então, existe confiança e acreditamos no acesso à Série A no final da temporada. E como que entra a Copa do Brasil para o maior vencedor dessa competição? Já está nas oitavas de final. Como que entra? A meta sim voltar a Série A. Mas e a Copa do Brasil, Gabriel? Até pela grana, né? Porque representa muito. Aquele pique de 3 milhões, aquilo ali... Ainda não caiu. Não, a Copa do Brasil, além dele estar muito presente no imaginário do torcedor, para o Cruzeiro ser o maior vencedor e ser um papatítulos aí da Copa do Brasil, ele realmente representa um alívio nas contas do clube importante. A gente vai chegar até onde der para chegar. A gente... Vamos jogando partida a partida. A gente tem falado muito sobre isso, né? Que o resultado se constrói partida a partida. Vamos entrar com determinação, foco, independente de com quem a gente está jogando. Se com times que têm qualidade técnica muito grande, que têm um orçamento muito grande, muito maior que o nosso... A nossa proposta de jogo, ela é muito similar, independente de com quem a gente está jogando. Quem tem acompanhado os jogos tem visto isso. Na Copa do Brasil não é diferente. A gente vai jogar para...